O aumento no número de casos da síndrome em Anápolis preocupou a Priscila, que já redobrou os cuidados. Ela tem dois filhos em idade escolar. Além de estarmos apresentando uma pandemia em nosso mundo, tivemos a surpresa de estarmos enfrentando um surto de mão, pé e boca em nossa cidade. Então é uma questão que a gente tem que ficar em alerta, não só as mães, como os pais, mas todos os responsáveis. A síndrome mão, pé e boca é muito comum. É altamente transmissível e ataca principalmente as crianças mais novas. A característica dela é lesões na mão, no pé e na boca. É causada por um vírus, que é o coxac vírus, que é da mesma família do vírus da paralisia infantil, da poliomielite, e que pode causar outras doenças também. As doenças mais comuns são a doença mão, pé, boca e a herpangina, mas ele está relacionado com doença mais grave em recém-nascidos e pode ser causas também de outras doenças, como meningite, paralisia flácida, miocardite, que são doenças mais raras. Normalmente a síndrome começa com uma febre e depois podem surgir as lesões características nas mãos, no pé e na boca. Sem dúvida alguma, frente a esses sintomas, é bom levar no médico, acompanhar com pediatra, se for o caso de criança, para que ele avalie, dê o diagnóstico correto da doença, faça todo o acompanhamento, notificação e prescreva os medicamentos corretos. Com a paralisação das aulas por conta da pandemia, poucos foram os registros da doença no ano passado, que é observada muitas vezes em sala de aula. Com a retomada, os casos voltaram a surgir. Goiânia e Anápolis enfrentam surto da doença. A partir do momento que eu tenho mais de uma criança, então citando criança porque é o que mais comumente acontece, mais de uma criança dentro do mesmo ambiente apresentando a síndrome, nós podemos caracterizar surto e precisa de intervenção local. A Vigilância em Saúde da cidade de Anápolis orienta as escolas sobre a importância da higienização, tanto dos ambientes quanto dos alunos. É o que dá para fazer em casos como esses. Precisa realmente do afastamento imediato dessas crianças do ambiente escolar e também das recomendações da intensificação de medidas de higiene, não somente ambientais, mas das superfícies de brinquedos e objetos que essas crianças compartilham.